Isto é Pensa Rápido com o Salvador O mundo num minuto tipo shot de humor Pensa Rápido, uma rubrica de Salvador Martim e Alexandre Romão Então parece que há uma petição O mundo está cada vez mais maluco para o Kanye West não atuar no festival Glastonbury que fica a seguir a BP mesmo em Inglaterra Vocês vejam bem a lata desta gente Onde é que se assina, sabem? Esta petição já conta com mais 100 mil assinaturas Parece muito, eu sei Mas se este número retirássemos os ex-namorados da Kim Kardashian Isto caía para aí, na boa, para os 30 mil Bom, mas o que eu penso não interessa nada Vamos mais é saber o que é que o povo pensa sobre isto O que acha da petição contra o concerto de Kanye West? Jojo, roadie profissional Olha, é assim, eu acho muito bem Até em termos de segurança e atenção que eu tenho muitos anos disto E sei que o palco do festival está preparado para aguentar com 10 músicos Agora é assim, não vai aguentar com o rabo da Kim Kardashian Slim, rapper amador E à tua par não concordo, percebes? Posso só dar a dica em rap Só para dar uma resposta à petição Posso? Então vá, chequem Querem bloquear o Kanye com uma petição Mas uma assinatura não vai censurar Ah, pá, falta-me uma rima com um Vocês importam-se que eu vá ao rimas.pt? Vocês esperam? Só um bocadinho? Não? Ah, pá, estão sendo assim Já conhecem fibra da Vodafone? Senhor Apólito Jeová Full Time 100 mil assinaturas online? A sério? Isso é impressionante O que é online? Rogério Fiável Veloz Pessoa que tem nome de companhia de mudanças 100 mil? Mas é que eu já comprei bilhete E se ele cancela? Olha, vou jogar pelo seguro E deixa-me cá vender isto pelo LX Vendo bilhete para o Glastonbury Aceito trocas Já está Olha, já tenho um comprador Aceita trocar o seu bilhete para um T2 na roboleira? Um T2? Espera aí que eu já lhe respondo O bilhete é para 3 dias, maçarico Não é só para um enviar Este gás vê se me passava a perna André, André Adulto que usa casacos com capuz Nem vai mais longe Nem vai mais longe Eu fui uma das pessoas que assinou a petição Assinei Nada contra o Kanye Atenção Eu é que gosto de assinar todas as petições Que me aparecem à frente Todas Adoro, adoro, é um vício Só de tourada Já assinei 5 Duas contra e 3 a favor Está a perceber? É um vício, adoro Adoro assinar Pensa rápido Pensa rápido Pensa É a revir Sim